O Brasil registrou 839 mortes por gripe esse ano, segundo dados do Ministério da Saúde, contabilizados até o dia 16 de julho. No total, foram 4.680 casos de infecções em todo o país. A maioria dos casos, cerca de 60%, foram provocados pelo subtipo H1N1 do vírus influenza, com 2.813 infecções. Com campanha da gripe realizada desde maio, o Ministério da Saúde informa que conseguiu atingir 90% da meta de vacinados. Aqui em Campos, a vacinação contra a gripe continua. Cerca de 75 mil pessoas já foram imunizadas. Dois casos foram confirmados da doença. E o município conta com 45 salas de vacinação, além do centro de saúde, que estão abertos para toda a população, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 5 da tarde.